O Wolverine vai ganhar novos poderes na série O Retorno de Wolverine, porque agora ele vai poder esquentar as garras de Adamantium dele. E o que esses novos poderes vão render pro personagem? Bem aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e vamos falar de Wolverine. Se você for novo aqui no canal, é só deixar o seu like e se inscrever pra não perder nada. Então, pra quem não tá acompanhando aí a Zaga Case e tá desatualizado, o Wolverine morreu nos quadrinhos. Ele tinha perdido seu fator de cura, por causa disso ficou vulnerável a ferimentos e outras coisas. E na série A Morte de Wolverine, ele acaba estourando um tanque de Adamantium líquido durante uma luta. Esse Adamantium cai todo em cima do Logan, endurece em volta dele, prende ele lá dentro, o que acabou matando o Wolverine. E aí o que aconteceu depois da morte dele foi que a Lince Negra foi lá visitar o corpo endurecido com o Adamantium do Wolverine e ela usou os poderes dela de atravessar as coisas pra passar pela camada da casca de Adamantium, alcançar o corpo humano do Wolverine lá dentro e assim ela conseguiu tirar o corpo dele de dentro da casca. E aí os X-Men fizeram um velório pro corpo do Wolverine. E aí depois, um certo dia, a Lince Negra foi lá prestar as homenagens dela no túmulo do Wolverine e ela percebeu que tinha alguma coisa meio estranha acontecendo ali na cova dele. E aí ela usou os poderes dela pra enfiar a mão dentro da cova do Wolverine até que ela percebeu que não tinha corpo nenhum lá dentro. E aí depois é mostrado que o Wolverine não tá mais morto, que ele tá em outro lugar e os heróis vão e começam a procurar por ele. Essa história da procura pelo Wolverine vem sendo contada num arco de histórias chamada A Caçada por Wolverine, que inclusive tem desenhos do R.B. Silva, que é um desenhista brasileiro, então parabéns aí pro cara que tá desenhando a série. E aí essa série vai terminar no arco O Retorno de Wolverine, que vai trazer o Logan realmente de volta à vida, de fato, com seus poderes de volta. E com uma novidade, porque foi revelado pelo Charles Soule, que é o cara que vai escrever O Retorno do Wolverine, que esse arco vai trazer um Logan diferente, mudado, depois de tudo isso que aconteceu, depois dele ter morrido e voltado à vida. E que uma consequência disso vai ser que, de tempos em tempos, quando o Wolverine usa as garras dele, que elas vão poder esquentar. Mas é esquentar mesmo, a ponto de ficar incandescente, como um metal forjado. E a primeira coisa que a gente pensa sobre isso é o seguinte. A característica mais marcante do metal, quando fica realmente muito quente, é que ele consegue cortar coisas mais fáceis, né? Tipo aqueles canais de faca quente no YouTube, que as pessoas usam pra cortar coisas. Então, o metal fica daquele jeito. Só que o Wolverine tem garras feitas de adamantium, que é o metal mais resistente do mundo. Então, ele meio que já tem a capacidade de cortar qualquer coisa. Esse é o poder mais marcante do Wolverine. Essa capacidade de sair cortando tudo por aí. Ó, em Desafio Infinito, por exemplo. Essa revista aqui que foi até inspiração pra Guerra Infinita, o filme dos Vingadores. Nessa história aqui, o Thanos tá com todas as joias do Infinito e a manopla, e o Wolverine mesmo assim encara ele de frente. E consegue cortar o cara mesmo assim, mostrando que as garras de adamantium cortam realmente qualquer coisa, até alguém que tá usando a manopla. Tem coisas que ele não consegue cortar, tipo o escudo do Capitão América, né? Mas é uma das pouquíssimas exceções. Então, enfim, pensando nisso tudo, eu fico me perguntando aqui, será que esse poder novo de esquentar as garras vai realmente abrir novas possibilidades pro Wolverine? Porque esquentar as garras parece que é algo que só vai fazer o Wolverine e continuar a fazer o que ele sempre fez, com os poderes normais que ele sempre teve. O próprio Charlie Soule, o cara que tá escrevendo essa história, falou um pouco sobre isso. Ele falou o seguinte, as garras do Logan já podem cortar qualquer coisa, então por que estamos fazendo isso? Acho que vamos descobrir isso juntos. Esse foi o comentário dele sobre a história do retorno de Wolverine, né? Que vai revelar a verdade por trás desse novo poder. Então vamos lá, minha opinião sobre isso. Eu acho que essa coisa de aumentarem os poderes do Wolverine, já vem acontecendo faz muitos anos e não é novidade nenhuma. Ó, tem uma história do Wolverine que eu gosto muito, ela é mais antiga, mas é bem maneira. É uma série que foi publicada nos anos 80 e lançada aqui no Brasil, pelo menos essa edição, nos anos 90, que é um arco chamado Wolverine e Kitty Pryde, quando o Logan e a Lince Negra vão pro Japão. E aí, durante uma luta, o Wolverine é atacado por uns shurikens envenenados e ele fica todo grogue por causa do veneno, fica todo lerdo, até chegar num ponto que ele foge da luta e tem que deitar pra se recuperar e ele vai dormir no lixo, de tão ferrado que ele fica. Isso mostra que o fator de cura do Wolverine realmente precisa de um tempo pra funcionar, que ele não é um negócio que funciona instantaneamente, que o Wolverine pode apanhar e se recuperar, mas depois ali de um certo tempo, que ele não é realmente um poder que deixa ele 100% invulnerável, entendeu? E aí, beleza, isso aqui é o funcionamento dos poderes do Wolverine nos anos 80. Deixa isso aí na sua cabeça. Agora vamos passar, ó, pra Guerra Civil do Wolverine, que já é uma história dos anos 2000. Essas aqui foram as edições mensais que publicaram Guerra Civil no Brasil. Ó, vamos comparar com essa história aqui. O Wolverine tá lutando contra o Nitro nesse arco e na luta o vilão explode e queima o corpo inteiro do Logan, deixando realmente só o esqueleto de Adamantium dele à mostra. E aí, três quadros depois dessa cena, milagrosamente, o Wolverine se reconstrói todo, completamente, como se a explosão não tivesse sido nada. Então, nessa história aqui, o Wolverine já é um semideus, sabe? O cara tinha virado só um esqueleto e conseguiu se recuperar inteiro em questão de minutos. E aí você compara com a história dos anos 80, onde o Wolverine tem que dormir no lixo pra se recuperar com aonde ele consegue se reconstruir a partir dos seus ossos, assim, do nada. E essa mudança aconteceu por essa intenção de você querer sempre mudar os poderes do Wolverine, de você aumentar os poderes dele cada vez mais. E eu acho que o tradicional pé no chão, feijão com arroz ali, com os poderes normais dele, é a versão mais legal. Tanto que essa história que eu tava falando, do Wolverine com a Kid Pride, é uma das que eu mais recomendo do Wolverine, é uma das histórias que eu mais gosto dele. Dá uma lida aí que você vai ver por que que é tão maneiro ver esse Wolverine mais tradicional com os poderes mais recuados, entendeu? Então, enfim, isso me deixa curioso pra saber o que que o Charles Soule vai justificar com esses novos poderes do Wolverine e com as possibilidades novas que ele quer introduzir pro Logan nessas histórias, né? Então, enfim, eu fico no aguardo do lançamento desse arco do retorno de Wolverine, que vai ser lançado lá nos Estados Unidos no dia 19 de setembro, que inclusive é o dia do meu aniversário. E quando a história for lançada, a gente vai saber como que o Wolverine ganhou esses poderes e por quê, o que que ele vai conseguir fazer de novo com isso aí. Então, diga aí nos comentários o que que você acha que vai acontecer, o que que você acha desses novos poderes do Wolverine, o que que você espera que isso traga de novo pra ele. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever também, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que tem o link pras playlists divididas por tipos de vídeos, pra você dar uma olhada lá. Beleza? Então, a gente se vê na próxima, eu fico por aqui, valeu e um abraço!